Mas qual que é a tua formação, Jota? Você tá falando dos caras do trabalho. Você trabalhava com o que antes de começar com isso daqui tudo? Eu comecei, eu fiz um cursinho no Senai de 60 horas. Eu praticamente não tenho formação nenhuma na área da eletrônica e na área da elétrica. Não tem? Não tenho, eu tenho elétrica básica no Senai só. Então você tem uns parafusos diferentes na cabeça, né? Tem, tem uns parafusos. É muita vontade de aprender mesmo. Você não tem parafuso, tem resistor na cabeça. Isso. O João já não. O João já tem faculdade, né, João? Faculdade. Qual é essa faculdade pro pessoal? Automação industrial na FATEC. O João tem, né? Automação industrial. Caramba. E aí, eu comecei a aprender sozinho, né, cara? Então a gente vinha destruindo as coisas e destruindo as coisas a gente ia aprendendo. Quando aprendia, consertava de novo, né? Exato. Aprendeu, não erra e não acerto. Exato. Mais errou que acertou. Isso. Só que quando você quer muito uma coisa, você começa a atrair pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então você tá buscando muito uma coisa e quer aprender muito outra coisa e começa a atrair. Entendeu? Então, ah, ó, a minha mãe falava pros amigos dela no serviço. Meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, meu filho já faz isso aqui. Os caras vão... Quantos anos ele tem? Isso, quando você era molequinho? Isso. Quantos anos ele tem? Ah, tem 12 anos, entendeu? Tá com, sei lá, 10 anos. Aí os amigos dela que manjavam de eletrônica chegavam lá em casa, pô, você entende disso? Entende? Olha, vou ensinar você a fazer isso. Vou ensinar você a colocar um microfone, cara. Nunca vou esquecer disso. Vou ensinar você a colocar um microfone em qualquer aparelho de som. Putz, que louco, cara. Falei, não, como? Como pode? E isso foi cada vez me motivando mais a aprender mais. Entendeu? Então teve vários mentores. É lógico que a gente teve que ler, teve que estudar muito pra saber o que a gente sabe hoje, né? Mas quando a gente troca uma ideia lá dos bastidores, você trabalhou como manutenção de... Você falou de um prédio fodido aqui em Alphaville e tudo. Não, falava com os picudos. Com os picudos eu tinha faculdade. O cara chegasse pra mim, você tem faculdade? Tenho faculdade. Você não podia falar que você não tinha. Tava na mesa de reunião ali com os caras da antiga Eletropaulo conversando. Eu tenho faculdade. Falava junto com os caras, frente a frente. Entendeu? Mal sabiam eles que a minha faculdade era o terecurso se foder no 2000. Não precisa saber os detalhes. Alguém pediu o seu diploma pra ver? Não, ninguém pediu nada. Não, e a gente batia de frente. Pum. Podia ser o assunto que fosse. Tava relacionado elétrico e eletrônico, mas tava batendo de frente.